Calma, calma pessoal, se tem um jogo que não vai deixar de aparecer por aqui é o ultimate Agora vamo cantar um rap com o Killer Bee Solta o som, ai Killer Bee Ai meu peru, o R7 vai mandando pra tu Ah, 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 para, para, deixa pra lá porra Puta que me pariu, vocês estão sentindo esse cheiro? Cheiro de peixe com glitter? Mas é claro, é o Sasuke e o Peixudo Primeiro vamo matar a Sasukete por ele ser muito otário no desenho Então se fode aí O Peixudo tá metendo as shuriken de crato dele, mas não faz nem feito Meu cérebro bugou e eu decidi descer para ver o que é que tava fedendo a carniça ali por perto E logo encontrei o Itachi Socorro Sai peixe filho da puta Agora é a vez do peixe, mas eu acho que não vai dar não Porque não vai dar, rapaz, não vai dar essa porra Sai de casa e comi pra caralho, porra Pra ser sincero, essa porra desse Killer Bee não tá treinado nem um pouco Além de não usar kagishuriken, por isso fiquei correndo feito doente Mas quem desistiu foi o Peixudo Vamos se adentrar nesse lindo buraco e procurar alguns caga plástico para matar Enquanto isso vão escutando esse lindo rap Sai 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 na moral, nunca mais eu peço pra colocar rap aqui, vai se fuder Mas olha lá, se liga no nome dele Literalmente Vou Te Matei As vezes só por causa do seu nick no jogo já é morte na certa Avistei o segundo peixudo, já parti pra cima dele com tudo, sai de retrobacareal Os cav e bot vacilão tão tudo dormindo Deixou de bot na madrugada, é pedir pra morrer assim que deitar na sua bela cama E no final do mês vim molindo papel de luz para sua mamãe pagar custando o preço do seu brioco Ai você lembra que deixou o PC ligado à toa Agora prestem atenção quanto o personagem tá mal treinado e lixo E sabe o que eu acho disso? Porra nenhuma, eu quero é que se foda Não fez nem cócega no maluco Veja que lixo, parte 2 Puta que pariu, essa foi a pior matança da história do NPO Hoje tá foda aqui no NPO, o fedor de peixe tá fudendo com tudo Na moral que porra é essa? Opa no PVP você me pede paz, faz-me rir Paz é o meu pau Morre 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 Jesus Maria José mais que merda de personagem é esse meu Mais que filho de uma puta bacitracina Isso mesmo desce a escadinha Mano se liga no que ele vai falar Pasma no uou Na bo Of Por favor Escada chata do caralho Vamos adiantar essa porra Mano sério, essa com certeza foi a pior pk lisada do canal Puta que me pariu Se liga no quanto esse personagem tava fraco Mano sério, essa com certeza foi a pior pk lisada do canal Uau, puta que pariu Palmas Obrigado, obrigado Eu sou o maior matador do jogo Muito obrigado Eu não aguento mais passar vergonha com essa porra Vou fazer uma mágica Incrível Isso é realmente impressionante Uau O senhor, tem um minuto para ouvir a palavra do Rikudo Não Ai, que delícia Fui procurar treta pra dar aquela linda e bela finalizada no vídeo Os caras ficaram achando que eu tava louco atacando eles do nada Mas foda-se Espero que tenha gostado Compartilhem o vídeo para aqueles que não conhecem o canal E falou seus cheira tanca Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Fion O que é isso?